Bom dia amigos, olha aqui onde eu estou, que beleza, que lugar lindo, hein, do nosso GVA, eu vim aqui, eu estou antes de ir para o trabalho, agora são oito horas, estou atrasado até, mas eu passei rapidinho aqui, tem pessoa pescando aqui do lado, deixa eu ver aqui, um cara ali. Ali é o Recife Antigo, o Marco Zero, né, é bem conhecido aqui, é a parte, na verdade a área mais conhecida de Recife, daqui a pouco eu vou ler do lado de lá, mostrar para vocês também, bom, passeio de manhã aqui, para bater um papo um pouquinho sobre se não é FAQ, se é um bate-papo que eu faço de vez em quando, de 10, 15 minutos no máximo, a maré aqui, você vê que aqui está tudo molhado, a maré sobe aqui, e a água passa nessa área aqui, né, ela vai subir, vai bater aqui daqui a pouco. Bom, para bater um bate-papo sobre, hoje é sexta-feira, é um dia que normalmente a gente está mais alegre, mais tranquilo, por estar chegando perto assim, de ficar mais tranquilo, sem aquela correria, e também ontem, o outro bate-papo é que ontem participei do grupo lá, de estudo sobre projeção da consciência ou viagem astral, é um estudo muito legal, é um grupo direcionado, focado, focado em melhorar as experiências, lá no Team Speaker, que é o programinha, você entra lá no site viagem astral, digita team, viagem astral.com, e speaker, junto, né, time, falar em, time de conversa, fala em separado, você vai ver que tem um manualzinho feito pelo Juvan, que você ensina a entrar, então eles estão tendo, eles estão lá, deixa eu ver se eu consigo me ajeitar aqui, diariamente, lá no site viagem astral, lá no Team Speaker, batendo papo sobre o assunto, ontem tivemos várias questões interessantes, ontem nós falamos sobre recesso projetivo, estou aqui ajudando a divulgar, viu, a intenção é exatamente essa, hoje eu vim aqui para divulgar um pouco esse projeto, e mostrar que essa espiritualidade, ela tem que ser buscada assim, sabe, não é, mas nesse clima, é um contato muito grande consigo mesmo, você vem para cá agora, como eu estou, tentar entrar nesse estado de tranquilidade, de harmonia, sabe, é, deixa eu ver se eu vou botar a musiquinha aqui, a ideia é tentar encontrar esse ponto legal, assim, dentro, dentro da gente, como se eu estivesse num, dentro de você estivesse assim, sabe, você está tentando organizar, tem a maré, tem, e tem a parte que você busca essa tranquilidade, esse cantinho dentro de você, a projeção, ela, eu vim falando, a gente começou ontem sobre a capacidade da projeção transformar a vida da gente, né, ela, ela, como várias outras, outras experiências que existem no mundo, de mediúnicas, energéticas, a projeção tem essa, essa, essa capacidade de fazer você enxergar as coisas diferentes, de ter uma fé, um convívio com a certeza da vida após a morte, porque ela dá essa lucidez e o alcance dessa lucidez é o diferencial, né, você vai ter todas as teorias, todos os conhecimentos, mas o, 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 a certeza que a, que a experiência tracopória te dá, como a gente falou também, uma simples catalepsia projetiva, por exemplo, a pessoa nem, nem tem, não é, nem uma saída completa, mas aquela sensação de não se mexer, de estar no quarto, sabe, de estar convivendo já com as sensações que é o estado hipnagógico, porque você não consegue nem entre lá e aqui, né, meio acordado, meio dormindo, entre o sono e a vigília, né, então você fica, já tem sensações riquíssimas ali, aquilo já mexe na tua fé, já mexe no teu jeito de ver a vida, no teu jeito de ver as coisas, então o pessoal, entre no grupo, o grupo tá muito legal, o pessoal fica lá de madrugada, eles tão fazendo verdadeiros turnês, um rodízio de pessoas, é um projeto que eu espero que não seja, ele tem um mês agora, esse projeto, mas não seja aquele projeto de verão, né, que vem e vai, que some, o mantenimento da coisa é que é o diferencial também, e outra coisa, esse mantenimento da espiritualidade na gente, ele é meio que solitário, o caminho quase, quase sozinho, você não, deixa eu baixar um pouquinho, você, nessa jornada, às vezes, não, não, vai sumindo as pessoas, elas vão saindo, vai passando em concurso, uns vão casando, aí vão ficando, vão sumindo, a rotatividade, por exemplo, o GVA, desde que começou, o grupo de agestral, que hoje tornou-se todo o projeto em si, né, ele, ele passou por várias mudanças, nós tivemos várias personalidades, teve o Sandro Costa, um grande amigo nosso, onde você estivesse, um abraço pra você, a Clarissa, tiveram Natália, não é Natália minha esposa, Natália Pina, o Massato, o Marcelo, né, vários, o Vini, mas com o Estela, milhares de personalidades, de pessoas que passam e você não perde contato, viram amigos, mas, quer dizer, você perde contato, mas elas passam e algumas ficam sempre, de vez em quando tem contato, mas o que conta é isso, é um caminho mais ou menos, entre aspas, você tem um contato muito grande com a espiritualidade, mas muitas vezes parece andar só, mas não anda, porque a rotatividade dessas pessoas são muito grandes, o que eu quero falar é o seguinte, vocês vão manter esse grupo de agestral de projeto, esse grupo de agestral, é um grupo, é um grupo de estudo sobre agestral e vai ser normal ter uma dificuldade aqui, um ego, alguém mais complicado, alguém sair e não dar continuidade ou não poder por motivos variados, o foco é difícil, porque envolve muitas coisas, por exemplo, o mantenimento dos facas também não é fácil, eu procuro estar sempre mudando de lugar, criando atmosferas, tentando, eu tenho, vai vir um curso novo agora, um curso básico regravado, com esse tamanho mais sintetizado, com vídeos menores, porque eu estou sempre tentando renovar também em mim, então é preciso sempre essa renovação, esse trabalho constante de compreensão e a lucidez é também isso, é essa capacidade. Eu vou mostrar para vocês ali o espaço aqui e a gente vai conversando ao mesmo tempo. Olha que legal, muito linda, né? Vou levantar aqui para vocês verem. Esse vídeo vai em HD para o YouTube, vamos ali, vamos olhar o lado de lá. Aqui é o painel das esculturas, é bom que eles estão passeando enquanto conversa, é bem tranquilo aqui, de manhã ainda mais, é bem seguro também, é... Olha só, vou subir aqui, peraí. Olha que lindo. Deixa eu achar um lugarzinho para sentar aqui. Porque ali está voando água, peraí. Eu tenho que voltar para o trabalho, né? Coisa de baiano, né? Sexta-feira o cara vai dar uma fugida. Não custa nada, né? Acho que aqui está bom. Ups! E aí, nessa energia da manhã, nessa boa sensação, peraí. Aí, tá bom. Nessa... Nesse lugar lindo, agora de manhã cedo, que eu dou um bom dia para vocês. Para você que está estudando a experiência extracorpórea, que ainda não conseguiu, mantém o foco, né? Mantenha-se buscando essa tranquilidade dentro de você. Essa... O caminho espiritual é assim, mágico. E a gente tem que manter essa magia, essa forma diferente de enxergar as coisas. É isso que faz toda a diferença na gente, viu? Aqui, ó. Voando água aqui até. Um bom dia para vocês de Recife. Fica muita paz, muita luz e voltando para o trabalho. Cheio de boa vontade, espiritualidade, de simplicidade. Não precisa ser perfeito para andar nesse caminho. Só precisa ter boa vontade. É... E é isso, viu? Ah, tem as resenhas do GVA. Né? A gente está sabendo umas coisas aí de Juvan. A Rose também. Tem uns fakes lá no grupo. Uns caras que têm uns perfis suspeitos, né? É... Eu vou falar aos poucos. Eu estou escrevendo um texto sobre umas 10 personalidades que nós sabemos uns segredos lá dentro. Me perguntem depois quem são elas e o que são. Tem umas coisas acontecendo nos bastidores também. Para que eu entregue essas pessoas. E não tem como fugir, né? É uma brincadeira. Nós somos amigos. É uma brincadeira sadia que a gente faz sempre. Mas é verdade, viu? É verdade, sim. Ali é o painel das esculturas. Eu vou... Deixa eu mostrar ali. Que bonitinho. Antes de ir embora aqui. Bem vazio aqui de dia. Matos, que tem um pescadorzinho ali, ó. Essa noite eu tive uma experiência assim. Pronto. Vou tentar para contar. Eu... Andando aqui. É... Abri a lucidez num tipo de parque. Num local com várias pessoas sentadas, estudando espiritualidade. Algumas vieram me perguntar sobre projeção astral. Aí tem um cara que falou, não! Ele está fora do porco. Ele... Do porco, ó. Ele está fora do corpo. Ele nem sabe muito. Quem sabe mais é fulano ali. Era verdade. O cara era um... Tipo um... Um mago aí de projeção aqui, ó. Aqui é tipo o painel das esculturas. É um... Um cantinho que tem umas esculturas aqui no Recife. É muito bacana. Vale a pena ser visitado. Nesse nível. Aí eu... Eu... Nessa hora eu também fiquei lá batendo papo. Era batendo pessoas. Engraçado que mesmo fora do corpo, né? Você continua com essa referência assim. As pessoas começam a se referenciar no aspecto da projeção, né? E no fundo das contas você realmente continua aprendendo. Tá bom? A água aqui. Tá bem forte, mano. Olha lá. Bate umas ondas aqui danada. Eu ia mostrar pra vocês ali só o... Que legal. O painel aqui das esculturas aqui, ó. É bom pra visitar esse lugar, viu? E até terminar o faca aqui, ó. Tchau, tchau, pessoal. Um bom dia. Muita paz. Equilíbrio, né? Nesse dia a dia. Vou eu aqui agora. Na reencarnação. Não esqueça que agora você tá reencarnado. Encarnado eu também. Na hora que você for tentar controlar aquela coisa difícil. Aquela pessoa que convive. Aquela situação complicada. Seja financeira, seja emocional, seja de doença. Entenda que isso aqui é uma passagem. Bonita e complicada. É difícil. Mas você... Essa magia tem que ser colocada ao redor da gente. É só um bate-papo pra melhorar a minha sintonia. Eu tô sempre tentando fazer isso. É uma forma de melhorar a minha sintonia. E passar adiante também um pouquinho dessa necessidade de melhorar a sintonia. Diariamente, né? Fico aqui com o Recife. Com o Marco Zero ali. E deixo um bom dia pra vocês. Muita paz. F.O.I. Dessa vez falei. Fui.